Quarta-feira, dia 4 de outubro na novela Todas as Flores. Rafael descobre que Humberto está envolvido em um golpe. Além disso, ele fica sabendo que Maíra retornou. Zoé tenta convencer Maíra a sair de sua casa. Pablo argumenta que a escolha acerta para Maíra. Vanessa convida Rafael para passar a noite em seu apartamento e ele busca informações com Luiz Felipe. E para mais vídeos da novela Todas as Flores é só você se inscrever aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo. E ative o sininho das notificações.